Fala aí pessoal, acabou de chegar aqui pra mim, do Neida, chegou aqui ó, um presente da... Meu Deus, cadê o nome da empresa? É da Embraer, rapaz, eu ia fazer um box aqui, mas a Embraer eu acabei me desligando de lá, e é agora hein, é uma empresa que eu tenho muito carinho, Ah, tá, semana azul, é isso aí ó, bom, vamos ver aqui né, como é que vai ficar essa camisa, Que a Embraer me mandou, a camisa bonita, vou usar, vou usar na rua, vou usar na rua, vamos vestir pra ver? A gente agora não está mais exercendo os trabalhos lá dentro, mas é uma empresa aí que a gente tem o máximo respeito, gostei, é isso aí, ô meu muito obrigado, tchau tchau. Tchau, tchau.